Se ela perder, ele não pode ganhar, galera. Ele está rezando que o Will Smith ganhe, pelo amor de Deus. Por favor, Deus do céu. Jada, te amo. J&J 2, não vejo a hora de poder ver de novo. Não, vai lá, foi uma boa piada. Bom, eu estou aqui, na verdade. Lá vem ele. Ei, foi bom isso. O Will Smith acabou de me bater, apanhei. Não quero mais ouvir uma palavra. É, foi uma piada G.I. Jane. O nome da minha mulher não vai ficar na tua boca. Não tem direito de falar. Não vou falar nada.